Isso é muito da família e também, assim, eu tava falando com a minha mãe, por exemplo, o bullying que eu sofri na escola, é culpa da criança? Ou é culpa do ensinamento dos pais? É, ah, é dos pais, isso é informação. Então assim, é triste, porque assim, eu, quando jovem, eu já me sentia um peixe fora d'água. Que nem você falou assim, ah, eu tinha, eu acho que eu ia contra o mundo ou o mundo ia contra mim? O mundo ia contra você. Eu era um peixe fora d'água. Por quê? Eu era bruxo, ninguém era bruxo com 12 anos de idade. Ninguém sabia no que era isso. Na minha geração eu fui, mas era difícil também. É, ninguém entendia, achavam estranho, achavam que era uma coisa, porque foi bem na época do moda Harry Potter, então assim, eu já era bruxo. É, você já era só Harry Potter, sim. É, e as pessoas começaram a falar assim, ah, mas é tipo Harry Potter? Aí eu falava, não, mas tudo bem. Então, eu... Bom, eu tenho a varinha mágica, mas não é igual Harry Potter. Não é igual, você faz feitiço? Então, eu ficava muito perto de pessoas na minha escola que eu sentia que elas eram discriminadas. Aí, infelizmente, quem que eu ficava perto? Ah, de quê? De pessoas que eram pretas? Sim. Pessoas que eram gordas? Sim. Orientais? Sim. Eram os meus melhores amigos. Por quê? Porque eu via eles em mim. Porque eu via que eu, da mesma forma que eu era colocado de lado do tipo, por ser talvez gay ou bruxo, eles eram colocados de lado por motivos que eu, como uma criança, eu nem entendia o porquê. Não, você não entende porque nós não tínhamos essa criação. Eu não entendia. Olha, eu apanhei... Eu achava que era gente tímida. Você apanhou na escola por defender quem estava apanhando? Não, eu era oficiano, era... Eu apanhei tanto em escola... Não brigava. Porque é o seguinte, quando partiam pra cima das crianças porque eram pretas, porque eram orientais, porque eram deficientes físicas... Porque eram gays, eu partia pra cima. Eu era meio... Eu falava aqui, não. Você não vai bater. Quer dizer, eu apanhava junto. Vinha um 10 pra bater. Eu achava que eu me matava. Porque covarde, covarde, você sabe como é que é covarde, né? O babaca, geralmente é filho de um babacão. Todo babacão tem um babaquinha. Quando você vê um babaquinha na escola, perseguindo a criança gay, a criança preta, a criança oriental, a criança gorda, a criança pobre... Porque os bolsistas são humilhados em escola muitas vezes. Quando você vê um babaquinha fazendo isso, é porque ele aprendeu com um babacão. Então, você tem um babacão em casa. E, geralmente, o babacão é uma pessoa frustrada. Toda pessoa que faz bullying, se você for ver a vida dela depois de 15 anos, é um perdedor, é alguém que não foi pra lugar nenhum, porque a pessoa que se ocupa humilhando os outros, ela simplesmente destrói a vida dela. Não existe prosperidade naquele que tenta humilhar o seu próximo. Não tem humilhado, ou não tem. A pessoa, quando é racista, a pessoa, quando é sexista, machista, xarope, ela não vai pra lugar nenhum. Ela não vai crescer, porque o mundo não tem lugar pra isso mais. Eu percebo isso. O mundo não tem lugar pra isso mais. Então, eu ia pra cima. Isso há quase 50 anos atrás. Eu ia pra cima e eu apanhava. Mas eu apanhava feliz. Porque eu, pelo menos, um nariz... Você é um militante. Um nariz eu quebrava, uma orelha eu arrancava, alguém eu pegava. Eu era violento, não. Mas eu achava muito difícil deixar alguém apanhar e bater junto. Porque é mais fácil você se unir com um monte de covarde e pegar uma criança que não tem... Já tá deprimida, já tá sofrendo ali a discriminação. Então, é muito fácil você se juntar a quem tá batendo. Difícil é você se juntar pra tentar defender quem tá apanhando. Difícil é você se juntar por eles. Óxico Basis Mudar E Mudar suceda Mudar определ Mudar Mudar Tchau, tchau.